Abertura 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 Ah, meu amado, me perdoa Pois me dói na te doa A tristeza que trouxei Eu te supremo, não destruas E umas coisas que são cruas Por mal te apaguei Ah, meu amor, se tu soubesse A tristeza que trouxei E aí, tudo que a chorar Tira o braço E aí E gostou E tu soubesse Arrepender Todo arrepentimento Como tudo em vez que eu amei Como tudo em vez que eu amei Como tudo em vez que eu amei Tu soubesse Como tudo em vez que eu amei Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Eu não vou Voltaria De novo Pra explorar A chorar Nos braços É Mas Se soubesse como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus ou adeus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo caírias A chorar nos braços teus Ah, meu amor, tu voltarias E de novo caírias A chorar nos braços teus Ah, meu amor, tu voltarias Aplausos 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 Aplausos